O que é o Thiago Neves? Por cima do gol, teve desvio, é escandeio, fora da área, olha o explodiu no Kahneman, subiu Woodson, aí o Cortes tenta afastar, Woodson bateu de fora nas mãos, a trincheira ali do time gaúcho, Robinho de novo, levantou na área, olha o toque de cabeça do Alisson, foi buscar a bola, o Marcelo Droy, o Grêmio esqueceu o Alisson, desce com o Pedro Rocha, deixa pro Cortes, Lucas Barros correu pra área, olha o cruzamento do Cortes! O Arthur já autorizou, já pitou, Thiago Neves dá a bola de pé esquerdo, passou pela barreira, não passou pelo Marcelo Droy, na sequência Cortes manda a bola pra fora! São cinco do Cruzeiro na grande área, cobrança do Thiago Neves, a bola por cima, Woodson... Thiago Neves na cobrança, Léo tá na primeira trave, tentou subir, Woodson... O Cruzeiro não pressionou, insistiu e achou pelo ar... Então no agarra, agarra, olha a cobrança do Thiago Neves por cima na área, tentou bater o Raniel! Subiu o Raniel, jogada acrobática do Raniel! A bola que coi... A bola meia altura, voltou pra Rascaeta de novo, Thiago Neves na área, Raniel também, olha o cruzamento, desvio pra fora! A bola passou na frente do Thiago Neves e saiu! Gol do Grêmio, autorizado pelo Arthur Fernandinho, vai lá pra bater com o pé esquerdo, vai lentamente, bateu, gol do Grêmio! O Grêmio sai da frente do Grêmio, correu pra bola, bateu, é gol! E canto também! Olha que o Marcelo Droy foi no canto certo, hein? Bola lá no cantinho... Edilson contra Fábio, lá vai o Grêmio, Edilson... Na trave! Explode na trave, a cobrança do Edilson! Lá vai o Robinho, correu, bateu, Marcelo Droy e pegou! O goleiro do Grêmio foi na bola, escolheu o canto certo... Centro do gol, Fábio, Everton na cobrança, na trave! A bola explodiu no travessão! O Grêmio perde mais uma! Vai vagarosamente o Murilo, correu, bateu, Marcelo Droy de novo! Impossível o goleiro do Grêmio! Correu, bateu, gol do Grêmio! Olha o Grêmio na frente, segundo gol do Grêmio! Cheio de gestos... O Grêmio na cobrança, para o gol! Onde o Grêmio botou essa bola? Tá! Era o craque do Grêmio! Luan na bola, na quinta cobrança, bateu! Fábio pegou! Fábio defendeu! Já pegou duas! Thiago Neves na bola, correu, bateu! Gol! Gol! 2-0! Classificado para a final da Copa do Brasil 2017!